Estamos ao vivo, bem-vindos ao segundo dia do nosso workshop Black Belt na Prática. Antes de chamar o Daniel, queria dar boa tarde a todos que já estão interagindo com a gente aqui no chat. Deixa eu diminuir o meu volume que eu estou ouvindo vocês. Dá um oi para Thais, para Cláudia, Raimundo, Clever. Vou falar um pouquinho sobre o que vai ter de conteúdo nesse segundo dia do workshop. Ontem a gente falou muito sobre o que é ser um Black Belt, comportamentos que o Black Belt tem que ter, habilidades que fazem diferença nessa carreira. Mas hoje a gente vai aprender mesmo o que um Black Belt faz. Todo mundo sabe, se você acompanhou ontem, que Black Belt faz projetos de melhoria contínua. Mas então, como que a gente desenvolve esse projeto? E isso é o tema de hoje. A gente vai falar sobre o método D-Make. O que é esse método e como aplicar ele. Então, comigo mais uma vez, vou chamar aqui o Daniel Fraga, nosso consultor de 6 Sigma aqui da Voito. Ele que dá os cursos de Green Belt e Black Belt aqui na Voito. Vamos ver se o Daniel... Ei, Daniel, tudo bem? Ei, tudo bom? Tudo joia, Ana? Tudo bem, pessoal? Tudo ótimo por aqui. Então, vamos lá, né, Daniel? E hoje? Sobre o que a gente vai falar? Dá uma palhinha aí para o pessoal. Isso aí. Hoje eu vou usar o gancho do método D-Make para a gente poder falar um pouquinho sobre como funciona esse passo a passo do 6 Sigma. Ou seja, como que a gente colocaria o nosso conhecimento em prática através da realização de um projeto. E aí eu vou fazer aquela associação com as habilidades comportamentais. Muito bom. Então, vamos lá aos slides. E só respondendo aqui a pergunta do Leonardo no chat, se a gente vai falar de Scrum hoje. Não, hoje o objetivo aqui é falar do método D-Make. Mas, já adianto que neste mês ainda teremos lives sobre Scrum. Então, fica ligado nas redes sociais que logo, logo a gente vai abordar esse assunto aqui também. Inclusive, tem o treinamento de Scrum novo, né? Sim. Está bem interessante. Sim. Então, o treinamento está bem interessante. E vale a pena conhecer o Scrum sim, porque é complemento e o conhecimento da metodologia de 6 Sigma também. É isso aí. Então, vamos lá, Daniel, começar. E logo, logo a gente vai falando mais sobre o Scrum para vocês. Acompanha a gente lá nas redes sociais, e-mail, em todos os nossos canais de comunicação. Então, olha só. Nesse primeiro slide, né? Só para a gente poder dar um contamento inicial aí no conteúdo. Nós trouxemos alguns recortes, né? De reportagens e de artigos que tem na internet. Reforçam muito essa questão da habilidade que a pessoa tem que ter, né? Ao trabalhar com o Unice e Sigma, ao trabalhar com projetos. É exigido dela competências relacionadas à gestão. Então, as habilidades comportamentais são consideradas mais difíceis de aprender, mais difíceis de aperfeiçoar que as habilidades técnicas. Então, à medida que a gente vai buscando a formação no Unice e Sigma, à medida que a gente avança para a formação de Black Belt e Master Black Belt, as habilidades comportamentais se tornam cada vez mais importantes. E aí, a gente precisa buscar esse conhecimento complementar, né? Buscar o curso, buscar treinamentos, que nos dê essa formação complementar. Porque, de fato, é importante. A gente pesquisar sobre esse assunto e pesquisar, por exemplo, pesquisas que foram realizadas pelo PMI, né? O pessoal do Facebook, da gestão de projetos. Você percebe que os resultados da pesquisa também sempre estão alinhados a esse tema. Tem um site nos Estados Unidos também muito bom, que se chama eSigma, que já fez pesquisas também relacionadas a esse assunto, do quão importantes são as habilidades comportamentais e as habilidades técnicas. E, normalmente, no resultado dessas pesquisas, as habilidades comportamentais são consideradas, às vezes, mais importantes, né? E também mais difíceis, né? De serem trabalhadas, de serem aperfeiçoadas. Então, é um assunto que vale a pena a gente tratar, né? Que vale a pena a gente trazer, porque a gente costuma falar muito da parte técnica, do lado do conhecimento técnico, que vocês estimam, nos outros, nos nossos outros foros, né? Nos nossos outros bate-papos. Então, esse bate-papo, nesse foro aqui do workshop, trazendo esse vínculo, essa ligação, ok? Muito bom. Então, vamos lá. Ó, a gente espera a participação de todos vocês. Ontem eu vi que tem várias pessoas de várias áreas, tem psicólogo, tem engenheiro de produção. E aí, lá no nosso workshop, quando a pessoa foi se inscrever, Daniel, a gente perguntou se elas já tinham a certificação, alguma certificação. E mais de 60% não tem a certificação. Então, eu acho que vai ser bem legal, porque isso é bem a prática do curso mesmo. A gente aprende tudo, esse método de make. Então, assim, participem, mandem suas dúvidas e bora lá para os slides. Vamos lá. O legal de falar, então, é que o método de make, ele é o método base do insensivo. Então, independente da formação que você está buscando, seja de yellow belt, green belt, black belt ou master black belt, sempre você vai utilizar o de make. Cada nível de formação, ele traz mais conhecimento, mais ferramentas, né? Para esse método, mas o método, ele não muda, é sempre o mesmo. Então, basicamente, quando a gente vai construir um projeto, o Lincei Sigma, que como a gente falou ontem, né? O projeto Lincei Sigma, ele é um projeto de melhoria de processos ou de alavancagem de resultados. Então, ele vai estar muito ligado à questão de redução de custos ou de redução de variabilidade dos processos, né? Estabilização do processo. Ou ele vai estar ligado a alguma questão de especificação ou necessidade do cliente em relação ao produto que está sendo fabricado. Então, dentro desse contexto, quando eu for desenvolver um projeto Lincei Sigma, por exemplo, para reduzir a quantidade de falhas que eu tenho na minha produção, para poder otimizar o uso da minha matéria-prima, eu consegui fazer uma quantidade maior de produto final com quantidade menor de matéria-prima ou com uma utilização no custo da minha matéria-prima. Quando eu faço um projeto do tipo, reduzir tempo de espera, reduzir reclamação de cliente, reduzir a variabilidade do meu processo, porque a peça que eu estou produzindo, cada hora eu estou produzindo com uma dimensão diferente, uma espessura diferente. Todos esses projetos estão dentro do contexto do Lincei Sigma e para a gente poder executá-los, sempre eu vou trabalhar com o método DEME. Então, um projeto que usa esse método, é um projeto que vai seguir basicamente cinco etapas, que são as que estão na tela. É, o que significa, né? Cada uma dessas letrinhas significa alguma coisa. Explica para a gente melhor. Cada letra é um nome, né, de uma etapa. É como se a gente entendesse que um projeto vai ter cinco etapas. A etapa de definição, que é o D, de medição, que é o M, de análise, que é o A, de implantação de melhorias, que seria o I, né, que em inglês é o Prove, e o de controle, que é o C. E cada etapa dessa tem um objetivo no nosso projeto. Como a gente entende que projeto tem início, meio e fim, né, então, o projeto de Mincei Sigma, ele inicia com a definição do escovo, com a definição do objetivo e das metas, né, passa pela análise dos dados, análise do processo, de edificação de causas, e finaliza, né, com a execução, a implementação do meu plano de ação e a menção dos resultados. Esse início, meio e fim acontece nessas cinco etapas. Começo na etapa de definição e finalizo na etapa de controle. Legal. E qual que é esse, vamos começar então, definição. Explica melhor um pouco pra gente essa primeira fase. Essa primeira fase, ela é uma etapa muito de pontapé inicial do projeto, e da gente se preocupar em realmente definir o que é o projeto, o que será feito, o que não será feito. Por isso, é uma fase de definição do escovo. É nesse momento que a gente define que tema vai ser trabalhado, que processos a gente vai investigar, e que resultados a gente está buscando alavancar. E essas informações, elas então, são documentadas, né, nessa etapa de definição. E aí, considerando esse contexto da definição, existem alguns aspectos comportamentais que são bem interessantes nessa etapa. Então, quando a gente começa a falar de seis sigma e relacionar a essas questões dos aspectos comportamentais, a gente entende que a gente não deveria, primeiro, fazer o projeto sozinho, que muita gente me pergunta isso, né? Fazer um projeto sozinho, mesmo que fosse até mesmo um projeto mais simples do que um projeto seis sigma, eu já não recomendaria, né? O fato de você realizar um projeto com uma equipe, e que essa equipe, ela seja realmente complementar, né? O perfil de uma pessoa se complementa com o da outra, o conhecimento de uma pessoa da sua equipe se complementa com o conhecimento da outra. Isso é fundamental. Para o sucesso do projeto, porque várias cabeças pensantes, né? É que vão realmente ajudar a gente a identificar a causa do problema e propor uma boa solução. Fazer o projeto sozinho, realmente, é uma furada. É o que a gente conversa muito por aqui. Eu lembro uma vez de uma live que a gente fez sobre Kaizen, que eles estavam falando lá, que durante o evento Kaizen, às vezes as pessoas que davam as melhores ideias eram aquelas que nem estavam envolvidas diretamente no que eles gostariam de melhorar. Isso porque a pessoa tinha aquela visão de fora, e isso contribuía muito para o projeto. Então, é a mesma coisa nesse caso, né? Com certeza. Você precisa de ter pessoas que tenham essa visão que não é viciada, né? Assim também como você precisa daquela pessoa que já tem anos ali, né? Trabalhando naquele processo. Que conhece o histórico, né? De coisas que deram errado, de coisas que deram certo. Porque essa pessoa também vai ajudar, né? Vai trazer histórico aí. Porque talvez a pessoa que não está envolvida diretamente naquele processo dá uma sugestão, e aí a pessoa que está envolvida falou, opa, mas a gente já fez isso uma vez, não deu certo por causa disso, e daquilo, e daquilo. Então, eu acho que isso em qualquer tipo de projeto, né? Ter essa mescla mesmo de perfis, de pessoas diferentes, sempre soma. Hum, hum. É isso aí. Realmente não faz sentido, né? Você vai, assim, trabalhar num projeto, o nível de complexidade é, pelo menos, um nível mediano, e, será que você vai conseguir resolver o problema sozinho? Porque se alguém conseguisse resolver esse problema sozinho, ele já não teria sido resolvido, gente. Então, assim, não faz sentido. É. Bom, e aí, claro que, como a gente precisa trabalhar em equipe, existem habilidades que são interessantes. Na fase de definição, como é uma fase de entender o problema, né? Mapear o escopo do projeto, é importante que a gente tenha na nossa equipe pessoas que tenham habilidade, né? De escuta, porque eu preciso ouvir a voz do cliente, eu preciso ouvir a voz da equipe do projeto, para entender qual seria o melhor caminho. Então, essa habilidade de escuta, de comunicação, né? Essa habilidade de ter receptividade a ideias, ela é bem interessante nesse início, né? A equipe, claro, de um pouco de criatividade e de pensamento crítico, para a gente poder ir também filtrando aquelas boas ideias, e as que não são pertinentes ao nosso projeto, e para a gente também, aos poucos, realmente definir o escopo ideal do nosso projeto. Muito bom. Então, isso tem muito a ver com a etapa de definição. Quando a gente muda, e vai para a etapa de medição, né? A etapa de medição é uma etapa muito quantitativa, como é que o PMI, é uma etapa muito ferramental, de busca de dados e de busca de informação, né? Porque é nessa etapa que a gente faz toda a investigação do problema, para chegar na causa, né? Ou tentar chegar nessa causa, né? Então, pessoas que têm essa habilidade de fazer esse processo investigativo, né? Pessoas que são analíticas, que vão estudar os dados, pessoas que vão conseguir segmentar o problema, priorizar, essas habilidades são fundamentais na etapa de medição, né? Inclusive, pessoas que conseguem enxergar, por exemplo, saber diferenciar, estratificando o problema, o que é mais relevante, menos relevante, mais crítico, menos crítico. Tudo isso tem a ver com essa administração. Legal. E, Daniel, uma dúvida aqui pessoal. Num projeto sem sigma, o Black Belt que está liderando, ele que escolhe as pessoas que vão estar envolvidas em cada etapa? Como que é isso? Sim, idealmente, o Black Belt, ele deve formar a equipe do projeto, né? Então, uma vez que ele já tem uma noção de qual vai ser o tema do projeto, em qual área vai ser executado o projeto, né? Em qual processo, então, é papel do Black Belt chamar as pessoas que ele acredita que são as pessoas que vão contribuir mais para o projeto. Legal. E aí, idealmente, assim, você tem essa equipe fixa, né? Cada um participa mais ativamente de uma ou outra etapa do The Make, mas, idealmente, você... A equipe, né? Ela que se acompanha ao longo de todo o projeto. Entendi. Porque aí ela está no todo, mas, às vezes, uma pessoa que é melhor com dados, ela vai ver nessa fase da medição. É interessante isso também, que ontem eu vi comentários aqui do pessoal da área de BI. E aí é uma área que, nossa, quem manja é de BI. E aí, nessa etapa de medição, né? Consegue fazer coisas incríveis. Exatamente. Então, por exemplo, imagina se você está fazendo um projeto, né? Que o contexto do projeto seja uma operação de atendimento ou que tenha um contexto, assim, de TI. Quer dizer, você ter essas pessoas com habilidades de fazer essa busca de dados, essa filtragem, né? E essa análise é extremamente interessante. Para cada projeto, você percebe que existe um equipe ali e que seria mais interessante. E cada pessoa tem o potencial de contribuir um pouco mais em cada etapa do projeto, porque cada etapa existe uma habilidade diferente. Sim. E, Daniel, quais ferramentas, geralmente, o pessoal usa nessa etapa de medição? Bom, a maioria das ferramentas estatísticas, né, a gente utiliza aqui, principalmente as mais básicas, porque são as ferramentas que ajudam a gente a investigar o problema e a entender o histórico desse problema. Então, são ferramentas que vão desde um gráfico sequencial, um histograma, um boxplot, uma estatística descritiva, até, por exemplo, você começar a utilizar a análise da aliança, testes de hipótese, você fazer, se for possível, uma carta de controle, uma análise de capabilidade. São essas ferramentas que a gente costuma utilizar e que a gente ensina no curso, né? Legal. Então, antes da gente ir para a próxima etapa, que é a etapa de análise, uma dica para vocês que estão nos assistindo. Lá no blog da AVOITO tem artigos sobre todas essas ferramentas, inclusive, materiais também para você baixar planilhas que dá para você executar todas essas ferramentas que o Daniel está citando aqui. Então, fica aí a dica. Depois eu posso até mandar por e-mail o link do nosso blog para vocês acessarem e conferirem esse material. É isso aí. O blog é super completo, né? E ele tem realmente artigos desde o... artigos que abordam o... o 6 Sigma de maneira mais geral até artigos que falam especificamente de ferramentas, né? Então, é bem interessante. É isso aí. Então, vamos lá para a etapa de análise. Estou curiosa para ver. A etapa de análise, ela é bem interessante porque é uma forma que o The Make nos obriga, né? A comprovar as causas identificadas. Então, quando a gente está fazendo um projeto, muitas vezes você percebe que as pessoas fazem, né? Esse processo de identificação de causa, mas de uma maneira muito superficial. E, às vezes, o erro cometido no projeto é justamente nesse momento, né? Você não garante que você identificou a causa raiz. Você garante que você só identificou, talvez, um ponto de causa, né? Uma causa mais superficial a questão de causa raiz. O que o The Make faz? Ele cria essa etapa onde, obrigatoriamente, eu tenho que passar por ela, né? E a proposta dessa etapa é você provar que as causas que você identificou são causas raiz. Então, esse é o trabalho, né? Então, essa etapa, ela envolve muita comprovação de dados e isso pode ter feito tanto através de ferramenta estatística quanto de uma forma prática mesmo. Por exemplo, através de experimentos, testes, observação, onde você registra o fato, né? Que está acontecendo ou você comprova através de uma cancha de dados. Legal. E o que tem relacionado essas habilidades nessa etapa de análise? Quais as melhores habilidades comportamentais? Então, as habilidades da etapa de análise são bem parecidas com a da etapa anterior de medição porque eu continuo precisando de alguém mais analítico, né? Só que, o que tem de diferente aqui? Uma pessoa que tem que ser um pouco mais crítica e mais questionadora no sentido de ter uma pessoa que realmente se preocupe em comprovar que a causa raiz foi encontrada. Então, a grande habilidade aqui é o foco na identificação da causa raiz e pra isso eu preciso de uma pessoa que seja, além de analítica, né? Mais crítica e mais questionadora. Muito legal. Realmente, eu acho que esse tipo de perfil de pessoa faz diferença em qualquer equipe e eu vejo isso muito aqui no meu dia a dia, na prática, assim, eu lidero uma equipe de seis pessoas e é muito legal ver que cada um tem uma qualidade e como isso funciona bem em conjunto. Tem gente que é ótima em números, mas às vezes falta alguma coisinha que a outra pessoa complementa justamente pra falar, poxa, esse dado aqui tem certeza? Mas você já lhe deu por esse ponto de vista? Será que essa é a melhor o melhor insight que a gente pode tirar desse dado? Isso é muito legal, né? No dia a dia, essa complementação de perfis e habilidades. Eu acho que o profissional, quanto mais ele tiver mais habilidades, mais ele vai conseguir se destacar. É isso mesmo. Amanhã eu vou falar um pouquinho sobre a minha formação e uma mensagem legal que eu quero passar nisso. Porque assim, a gente, até hoje, eu estou fazendo um curso, estou buscando conhecimento, tanto técnico, quanto pra desenvolver essas minhas habilidades comportamentais. o aprendizado não para, né? Coisas novas surgem, tá aí o o scrum, né? Pra poder me causar aí que é verdade, né? E na verdade, quando você vai estudando todas essas temáticas a fundo, você vê que tudo vem mais ou menos de uma mesma fonte, né? E são formas diferentes de enxergar essa execução. Então, tudo se complementa, né? Uma coisa não briga com a outra. Exatamente. Por isso que conhecimento nunca é demais. Mas vamos então agora para a etapa de melhoria. Na etapa de melhoria, né? O grande foco é o plano de ação. Então, anteriormente, o que eu fiz? Eu defini o meu projeto, né? Iniciei a execução do projeto, fiz um aprofundamento da análise, né? Do problema, cheguei na causa. Então, quando a gente chega na causa, o passo seguinte é o que? Propor a solução. Plano de ação é o grande foco dessa etapa. E aí, aqui, eu preciso de pessoas também para dar essas sugestões, né? Então, tem que ter, de novo, uma equipe que seja um equipe que tenha um mix interessante, né? Conhecimentos interessantes e coisas diferentes de cada pessoa, porque vai ser justamente criatividade dessa equipe, né? E a habilidade dela de propor soluções para gerar, de fato, o resultado que eu estou buscando. E aí, Daniel, cita para a gente também algumas ferramentas muito usadas nessa etapa aí da melhoria. Nessa etapa, o foco é o plano de ação e a gente trabalha muito com a ferramenta do 5W2H, né? E, além disso, outras ferramentas que ajudem a gente a filtrar algumas dessas ideias. Então, assim, a gente trabalha muito com o brainstorm, algum tipo de matriz de priorização, né? E para poder construir o plano de ação. Agora, à medida que a gente está implementando as ações, né? Aí, eu tenho as ferramentas de acompanhamento e controle, né? Desse plano de ação e, possivelmente, também, eu posso, pode ser que eu precise ao implementar algumas ações de também fazer testes, experimentos, esse tipo de coisa. Então, é muito comum a gente perceber esse tipo de uso de ferramenta nesse momento do projeto. Legal! E quais são as suas habilidades mais desejadas nessa etapa do processo? Então, veja bem, nesse momento do projeto é o momento em que, primeiro, a gente vai, de fato, botar a mão na massa e isso significa que a gente vai gerar mudança, né? E aí, a mudança gera resistência, né? Então, esse momento do projeto é um momento onde toda a equipe, né? ou pelo menos alguns membros da equipe, precisam de ter habilidades que são habilidades muito específicas. Como, por exemplo, tem que ter jogo de cintura, flexibilidade, criatividade, diplomacia, tudo isso para ter um bom plano de ação e, de fato, conseguir implementá-lo. Porque não vai ser fácil, né? A gente não vai chegar lá com a nova ideia e todo mundo vai aplaudir, achar lindo e acatar, né? Não é assim que acontece mesmo. É, ontem mesmo a Juliana estava aqui comentando que ela é enfermeira, está fazendo um curso e sente essa resistência aí na área que ela atua. Então, é bem comum, né? Nessa etapa de melhoria, a gente precisa de ter muito jogo de cintura, poder de convencimento, né? Há uma habilidade mesmo de conseguir, de fato, implementar as ações. Você comentou, né? Sobre a aluna que participou ontem que trabalha na área da saúde, né? E, realmente, como o NIN6SIGMA é muito novo nessa área, viu-se esse momento aí de resistência, né? Até de aceitação de usar a metodologia do NIN6SIGMA, não é nem uma resistência na hora do projeto, mas é uma resistência até de usar, de começar a trabalhar com o NIN6SIGMA e as habilidades da etapa de melhoria tem tudo a ver com isso, né? Porque não é só botar o plano de ação no papel, é colocar o plano de ação em prática e aí existe esse cenário de resistência, né? É o que eu estava falando, vou projetar aqui o slide novamente pra gente ver. Enquanto você projeta aí, Daniel, só avisando a galera do Instagram, tem várias perguntas ótimas hoje, vou guardar tudo pra gente fazer aqui no final, assim que o Daniel terminar a última etapa. Bom, então, tudo que envolve esse momento da melhoria do plano de ação tem a ver realmente com a persistência, com a flexibilidade, com o poder de convencimento pra gente colocar o plano de ação pra rodar. E aí, finalmente, a gente vai pra etapa final, que é o momento onde a gente faz a medição dos resultados. E aí, nessa etapa aí da medição, quais ferramentas que a gente costuma mais usar? Todas as ferramentas que ajudem a gente a ressaltar, né, o resultado obtido, o ganho obtido do projeto. Normalmente, a gente usa dos gráficos, de gráficos, né, bem visuais e até gráficos, assim, que são de simples leitura pra evidenciar, né, a ganho do projeto teve. Então, muitas vezes, é um gráfico de barras, um gráfico sequencial, uma carta de controle, gráficos bem visuais que ajudem a mostrar o cenário antes e depois do projeto pra evidenciar esse campo. Legal. E quais habilidades aí as pessoas são mais valorizadas nessa última fase? Bom, essa fase é uma fase onde eu preciso de ter esse foco no resultado, né, então, eu não posso deixar o projeto se perder nesse último momento. Então, tem que existir um foco grande no alcance do resultado e também é um momento que, como a gente está finalizando o projeto, é um momento de vender o peixe, né, é um momento de apresentar os resultados pra empresa. Então, você ter essa habilidade de comunicação, de vender o peixe, de se expressar, né, de colocar os resultados que foram obtidos pra empresa, conseguir realmente participar de alguns fóruns na empresa onde você consiga expor esse resultado, eu acho que é o mais interessante aqui nesse momento. legal. Eu acho que um grande diferencial também é, às vezes, como que as pessoas expõem esse dado de maneira visual, porque, às vezes, um gráfico feito de uma forma, o impacto dele não é tão grande quanto feito de outra. E isso, acho que, unido com a boa comunicação, eu acho que encanta qualquer pessoa que está assistindo essa reunião aí sobre os resultados do projeto, né? É isso aí. E aí, Daniel, tem tanta pergunta legal hoje e muito relevante com o Demake. Vou fazer todas as perguntas agora, então, esse é o momento, se você tiver alguma dúvida, manda pra gente. Primeiro, eu vou fazer a pergunta da Aline, que mandou lá no Instagram. Ela falou assim, caso eu aplique o método Demake, é necessário que se cumpra todas as etapas ou posso enxugar as etapas? Por exemplo, dentro da etapa de melhoria, quando eu propor soluções, implementá-las, eu já posso aplicar a última etapa que seria de controle e fazer com que essas propostas sejam efetivas? Isso é possível, Daniel? Então, não recomendo, né? O método, ele tem o seu passo a passo, a sua estrutura, justamente pra garantir que a gente vai ter uma certividade grande na realização do projeto. o que acontece? Quando a gente pula etapas, são justamente os erros que as pessoas cometem na gestão de projetos. É até legal pesquisar sobre esse assunto na internet, os principais erros na execução de projetos. Você vai perceber que muitos dos erros são justamente que as pessoas pulam etapas. E aí, não conseguem compreender de fato o que é o problema, qual a sua verdadeira causa raiz. Se você não entende bem o problema e a causa raiz, você não vai conseguir pensar na solução que é mais incentiva e, no final das contas, não vai ter um resultado adequado. De certa forma, o que a aluna está propondo é fazer um projeto na base do tentativismo. Se eu pulo etapas, na verdade, eu não estou trabalhando com o método. Eu estou fazendo tentativismo. acho que é isso que foi lá em tempo. Se não der certo, eu tento outra coisa. Não é o recomendado, principalmente dentro do mundo aqui da medicina contínua, né? Do licenci. Legal, achei muito boa essa pergunta. E aí, tem muitas pessoas também que tem dúvidas, tanto a do Rafael aqui, quanto do Kelson, tem dúvidas sobre D-Make e PDCA. Afinal, qual é a relação entre esses dois métodos? eles estão muito, muito parecidos, né? O que o D-Make faz é só pegar aquela parte de planejamento do PDCA e segmentar isso um pouco melhor, né? Então, aquela parte de planejamento do PDCA, ela envolve a estruturação do problema, a análise de causa e a elaboração do plano de ação. Tudo isso está dentro do planejamento, do P, do PDCA. O que o D-Make faz é segmentar isso melhor, estruturar isso melhor e te dar um passo a passo mais fácil de entender. Então, ele quebra isso nas etapas de definição, medição, análise e melhoria. Legal, muito bom. A gente tem também uma pergunta aqui da Sabrina, que ela falou assim, como mensurar e estipular prazos para a realização do projeto de acordo com os objetivos e metas impostas. Legal, então, no Lincei Sigma, normalmente, o que a gente faz? A gente trabalha com prazos pré-definidos e a gente escolhe projetos que tenham um escopo mais adequado a esses prazos. Se a proposta de trabalho da empresa não for essa, então, com base no escopo definido, na complexidade do projeto, você determina esse prazo. Como hoje em dia, as empresas estão cada vez mais nasqueloses, querendo resultados rápidos, então, pra projetos com prazo de três, quatro meses, já é um prazo considerado aí bem razoável pra execução de um projeto. E, pra um prazo de três a quatro meses, o que você tem que fazer é sabendo que você vai ter que fazer essa entrega mais rápida, tem que adequar o escopo, tem que tomar cuidado com o outro do projeto. Ou seja, não dá pra passar um mundo pra querer resolver os problemas ou de empresa com um projeto de três a quatro meses. Boa! E aí, já que a gente tá falando de projeto, de tempo, o Roberto perguntou assim, como que eu posso usar o método ágil em um projeto seis sigma? Você pode usar o método ágil pegando o D-Make e usando alguns conhecimentos do método ágil no D-Make. Ou seja, fazendo entregas, fazendo pacotes de entregas e pontos de checagem ao longo do seu projeto. Então, algumas coisas da metodologia ágil você consegue trazer com o D-Make. A gente até tinha falado um pouquinho disso ontem. Eu acho até mais fácil a gente partir do ponto do método ágil e complementar com o conhecimento das ferramentas do Lince e SIGMA. Mas se você, por exemplo, desenvolve um projeto com o D-Make e quer executá-lo com um pouco da característica do método ágil, então propõe ao longo do seu projeto pontos de verificação e pacote de entrega. Na prática, isso significaria que talvez você conseguiria adiantar algumas melhorias durante o projeto. Daniel, uma pergunta aqui também da Ana Beatriz. Qual a complexidade necessária para que um problema precise ou se justifique a aplicação da metodologia do método D-Make? E aí ela perguntou assim, por exemplo, se o problema tiver uma ou duas causas muito evidentes, ainda assim, se justifica a aplicação da metodologia? Não. Essa pergunta é ótima, porque, na verdade, o pessoal, o que acontece? Eles acham que o 6 Sigma é sério para tudo. E não, não é essa a realidade. Na verdade, cada tipo de problema tem um método que se aderra para melhor. E o Lean 6 Sigma foi criado para problemas mais complexos e que a gente realmente não conhece a fundo qual é a causa do problema e muito menos a solução. Então, é claro que não faz sentido se eu tenho um problema que eu já conheço a causa, que eu já mapeei que eu tenho uma ou duas causas e eu preciso partir desse ponto e apenas propor um plano de ação e executar a melhoria. Talvez não faça sentido o DEMIC. Por exemplo, nesse caso faz muito mais sentido trazer a metodologia ágil ou trabalhar com o Kaizen que é um método ágil do Lean. No meu entendimento o Lean ele já fala de método ágil há muito tempo. Só que a gente chama isso de Kaizen. E agora as pessoas deram esse nome essa roupagem método ágil. mas na verdade quem já trabalha com o Kaizen principalmente os Kaizens existem alguns formados mas quem já trabalha com o Kaizen sabe muita coisa de método ágil já aplica muita coisa de método ágil. Então realmente faz sentido para um problema mais simples ou onde eu já conheço a causa trabalhar de forma mais ágil e para aqueles problemas que são realmente difíceis de entender onde eu não conheço a causa eu não tenho ainda ideia se é uma duas dez quinze causas quais são essas causas se a empresa já percebe a causa raiz ou nem isso se realmente ainda a gente está investigando as causas mais superficiais esse contexto é o contexto do Lean Six Sigma ótimo e aí a gente está vendo outro ponto o Lean Six Sigma isso é bom falar também o Lean Six Sigma está dentro do contexto da melhoria cotina e melhoria significa melhorar algo que já existe ou seja também não serve para criar coisas novas para inovação não é o Lean Six Sigma trata é e aí já o Scrum é uma ótima metodologia para quem está criando e inovando certeza principalmente por exemplo quando você associa o Scrum a área de tecnologia é excelente por exemplo para você desenvolver software desenvolver produtos fazer criar novas plataformas enfim isso tem tudo a ver combina para caramba antes de eu fazer mais perguntas eu vou só complementar o Daniel o legal é que escolas como a Voito e várias outras por exemplo aqui na Voito a gente tem cursos sobre todas essas metodologias a gente tem curso de quem só quer aprender Kaizen a gente tem curso de Lean Six Sigma que é esse mais robusto que trabalha nesses problemas complexos a gente tem curso de Scrum que são ótimos para esses projetos que você já sabe mais ou menos qual é a causa que você tem que melhorar para você inovar então assim se você está nos assistindo e quer saber qual que é a metodologia o curso mais adequado para você nesse momento da sua carreira é só entrar em contato com a gente a gente tem um time aqui de consultores de capacitação que vão entender realmente a sua necessidade para te direcionar poxa nesse momento qual é o melhor curso para você o que pode impulsionar mais a sua carreira como você pode ser mais valorizado então só fazendo esse parênteses aí porque muita gente tem muita dúvida na hora de falar pô é Scrum é PDCA é D-Make então realmente tem que ter um autoconhecimento para vocês e ter um entendimento também aí das metodologias para saber qual é a mais adequada e aí tem a pergunta da Jéssica Daniel ela perguntou assim é comum ter que voltar etapas para se ter uma eficiência nos projetos é comum a gente voltar etapas se a gente percebe o resultado desejado não foi alcançado então normalmente quando a gente está rodando o D-Make quando a gente chega na etapa de melhoria ou na etapa de controle se a gente percebe que os resultados desejados aquilo que a gente prometeu como entrega do projeto isso não está sendo alcançado aí é comum voltar a etapa sim porque normalmente o resultado não vem se eu cometi um erro principalmente na etapa de medição que é onde eu faço todo aquele processo investigativo e de identificação de causas então normalmente o erro está nessa etapa a gente volta na etapa de medição a reavalia corrige o que for necessário e aí identifica qual enfim qual causa não foi identificada que ação eu deixei de fazer então é comum voltar caso realmente mais do nosso projeto a gente perceba que a gente cometeu talvez algum erro alguma falha metodológica porque o resultado não está sempre percebido o resultado não foi alcançado e a mesma coisa no PDCA o PDCA ele tem as duas etapas finais check e F então o próprio PDCA também propõe a conferência do resultado e a ação corretiva caso ela seja necessária caso o resultado não tenha ótimo Daniel e aí para a gente finalizar eu vou fazer três perguntas juntas que tudo tem a ver com esse processo de capacitação e aí a gente vai relembrar aquele cuponzinho maroto para você que está aí querendo ter uma capacitação Black Belt então vou fazer todas essas perguntas para a gente tentar compilar tudo num bate-papo só e para a gente falar um pouquinho mais sobre esse desconto então vamos lá o Cris perguntou assim eu quero ser consultor eu faço o Black Belt ou Master Black Belt muita gente também tem essa dúvida qual que é o melhor curso para mim e aí o Leonardo também perguntou Daniel você recomenda o curso online ou presencial para os cursos de Green e Black além disso a gente tem também a pergunta do Rafael a certificação possui validade é preciso fazê-la de quanto em quanto tempo? Ok vamos lá então se a pessoa quer ser consultor ela precisa ter a formação do Master Black Belt mas como que isso funciona? na verdade você faz o Black e depois você faz o Master Black Belt porque ser consultor também significa não só ter o conhecimento teórico do curso mas também você ter a possibilidade de ter a experiência prática então você precisa ter sim a formação mas você também vai precisar de buscar oportunidades para fazer alguns projetos iniciais e ter essa prática então é interessante você busca primeiro a formação de Black Belt faz alguns projetos e em seguida faz o Master Black Belt se você já está no contexto onde vai ser fácil de você ter acesso a projetos aí você pode já fazer a formação toda até o Master Black Belt direto mas o importante é lembrar que não é só o treinamento que te dá esse aval que te dá a experiência que você precisa ter para construir que você precisa também de fazer os projetos de rodar os projetos Daniel antes de você responder o próximo volta a tela para você que o pessoal está querendo te ver depois a gente vai para os descontos já coloquei um pouco de desconto para todo mundo anotar boa mas aí a outra pergunta é você indica para o curso de Green Black a modalidade online ou presencial como que você enxerga? assim se a gente tivesse em 2015 2013 eu falaria para fazer o presencial mas hoje em dia a plataforma online a modalidade online já está no mesmo nível do curso presencial então a qualidade dos cursos online hoje a qualidade do EAD hoje não só o da Voido mas de outras plataformas até se a gente for pensar hoje em fazer um MBA ou alguma coisa assim já é bastante a qualidade é bastante igualente ao presencial então hoje eu acho que não precisa ter mais esse receio de escolher entre o presencial e o online em termos de qualidade aí vai da necessidade da pessoa e às vezes da facilidade talvez seja mais fácil para ela fazer um online do que o presencial e vai é assim fazer o online também eu por exemplo eu faço meu MBA no online e para mim é muito mais fácil de ajustar meus horários é mais flexível acaba que às vezes eu tenho conteúdos extras se eu esqueci alguma coisa que o professor falou eu posso voltar lá no vídeo assistir de novo sem contar que eu acho que você tem que buscar independente se for a 8 ou qualquer escola eu acho que o mais importante é você buscar um suporte né porque no EAD às vezes o receio das pessoas é justamente esse ah mas lá na sala de aula eu falo com o professor eu pergunto e ele me responde no EAD eu vou estar abandonado e aí um dos diferenciais até do pacote que a gente vai falar aqui do especialista Black é que você tem esse suporte pelo menos aqui na Voido com o próprio Daniel que inclusive dá uma mentoria pra te ajudar lá na etapa do D-Make quando você estiver desenvolvendo o seu projeto o Daniel auxilia tira dúvidas então assim na hora que você está lá colocando a mão na massa você está com a situação ali na sua frente a gente tem não só o Daniel mas vários profissionais assim em diversos cursos que vai te dar esse apoio pra você na hora que estiver lá no mercado enfrentando aquilo conseguir ter um professor ali à sua disposição pra ficar tirando suas dúvidas e te ajudar nesse processo então acho que isso assim é um grande diferencial do EAD que no presencial infelizmente na hora que você está lá executando não tem um professor ali muitas vezes pra te ajudar te orientar a gente realmente cria as facilidades a gente pensa em algumas facilidades pra poder responder as dúvidas ao aluno então as dúvidas não ficam no limpo o aluno não fica sem suporte a gente dá bastante suporte e aí agora a terceira pergunta que eu esqueci Ah é vou falar aqui de novo o Rafael perguntou assim essa certificação ela tem validade você tem que fazer de quanto em quanto tempo a certificação de seis sigma a certificação do diferente lá do SQAM a certificação do seis sigma é você obtém ela uma pessoa ela não tem ela não inspira então a partir do momento que você tem a sua certificação ela é definitiva então a importância do certificado é você ter uma certificação de uma empresa que é reconhecida no mercado onde você vai formar porque aí como a certificação não expira então é muito assim o peso do certificado de onde você fez a sua formação que vai contar ponto aí que é o mercado ela está acostumada a receber colaboradores funcionários que tem uma formação de uma escola ou de outra escola e eles com o tempo vão percebendo de onde que vem a melhor formação ou não então o seis sigma ele funciona dessa forma eu acho que essa questão da credibilidade é muito importante eu mesmo já vi vários cursos de seis sigma na Udemy mas de escolas que você nunca nem ouviu falar ninguém conhece e aí será que isso no mercado tem o mesmo peso de um lugar que já é reconhecido que tem várias pessoas que já fizeram curso já falaram sobre isso então é bem importante pesquisar e a gente recebeu uma última pergunta que eu achei bem pertinente do Clever e o Jonatas falou que é a mesma dúvida dele para fazer o curso de linha seis sigma antes você tem que ter feito o curso de linha manufacturing? não o curso de linha seis sigma apesar do nome parece que confunde um pouco mas o curso de linha seis sigma ele tem uma trilha própria o curso de linha manufacturing ele vai tratar temas complementares que são complementares ao linha seis sigma o que você aprende no linha seis sigma você usa no linha seis sigma o que você aprende no linha seis sigma você usa no linha seis sigma mas são duas trilhas de aprendizado diferentes então é isso parece que tem uma obra aí perto da casa do Daniel mas acho que deu para escutar direitinho e aí? está até no óculos aqui perto está complicado não, mas tudo bem então Daniel vamos mostrar de novo aquele cupom para o pessoal que está nos assistindo porque a gente acredita que se você está aqui hoje no seu horário de almoço se você se inscreveu nesse workshop eu vi que a maioria das pessoas não tem a certificação e tem interesse então se você está se apaixonando por esse universo do Black Belt a gente tem aqui o pacote especialista Black Belt o que é esse pacote? além do curso de Black Belt que tem 160 horas você também tem acesso a dois projetos práticos aplicados a gente chama eles aqui de PPA um voltado para a área da indústria e o outro para a área de serviços e esses projetos eles vão ser realmente a experiência que você vai ter ali de desenvolver se você não tem essa oportunidade de fazer no mercado na empresa que você trabalha e além disso esse pacote inclui também um ciclo de mentoria com o próprio Daniel Fraga que são lives que ele vai fazer ao vivo respondendo dúvidas de cada aluno tipo isso que a gente fez hoje de cada etapa mas vai ser uma live para cada etapa e aí todas as dúvidas que surgirem de pessoas que estão fazendo ou seja o PPA ou aplicando esse método na indústria é o momento que tem de interagir fazer um networking e tirar dúvida então usando esse cupom aqui quero ser Black você ganha 400 reais de desconto gente não é pegadinha realmente um desconto único que a gente está fazendo exclusivo para os participantes do nosso workshop então é isso né Fraga mostra aí para a gente para a gente fechar o que a gente vai falar amanhã qual é o tema da última live desse workshop amanhã eu vou trazer um case mas na verdade o case não vai ser de um projeto necessário sim vai ser o case da minha formação como que eu fiz entreguei a minha formação dar dicas para as pessoas de como buscar o conhecimento e ao falar disso eu vou falar de alguns projetos que eu acompanhei muito legal volta para você para a gente despedir aqui do pessoal quero te agradecer mais uma vez estar aqui com a gente eu tenho recebido vários feedbacks incríveis sobre o nosso workshop a gente fica daqui do lado de cá muito feliz de ter um monte de gente aí do outro lado participando buscando conhecimento é realmente uma grande satisfação aqui para a gente e quero agradecer o Daniel por mais um dia aqui mais um desafio no ao vivo com obra com conexão que cai e volta mas o importante é que a gente está aqui e aí nossa eu não posso deixar de dar um abraço deixa eu ver aqui o nome produção me ajuda quem? Resende para o Resende? não para a cidade de Resende para a cidade de Resende e Porto Real um abraço para vocês obrigada pela companhia aqui nesse horário de almoço de hoje e é isso eu vou me despedindo por aqui Fraga quer falar alguma coisa para quem está assistindo? queria agradecer o cachorro a obra né os passos que quiseram falar pela verdade o pessoal e todo mundo que acompanhou a live muito obrigado agradecer a alma e a equipe da Boi um abraço para todos é isso aí a gente espera amanhã vocês meio de e meia nesse mesmo horário até lá até mais tchau tchau pessoal tchau tchau